Olá, muito bom dia pra você. Hoje é terça-feira, acorda comigo, vem tomar esse café da manhã gostoso. Hoje, nessa terça-feira, manda sua foto. Olha, ontem muita gente mandou foto pra mim, fiquei super feliz. Manda teu nome, manda teu bairro pra eu te conhecer, saber quem é que tá com a gente aí do outro lado da telinha. Nessa terça-feira tem muitos destaques pra vocês, muitas informações aí, o que aconteceu ontem à noite, as primeiras horas da manhã de hoje, a gente mostra pra você aqui no 6 Horas Notícias. E eu já começo com os destaques dessa terça-feira. Roda aí. Um criminoso morreu durante tiroteio com agente penitenciário no centro de Manaus. A vítima foi baleada na frente da companheira. Duas pessoas são baleadas em um novo tiroteio na Zona Sul. A polícia conseguiu prender sete criminosos responsáveis pelos últimos ataques na região. Dois homens são baleados durante perseguição policial no centro. Um conseguiu fugir e o outro foi encaminhado a uma unidade de saúde. Empresa Recicla Manaus continua fazendo descarte irregular de resíduos sólidos em calçadas e ruas da capital. Um crime ambiental que também coloca em risco a saúde da população. No lago do Tarumã Açú, mais um crime ambiental. Obras irregulares aterraram o lago, causando vários danos. Rede de distribuidora de combustíveis é multada em mais de um milhão de reais aqui em Manaus. Prefeito e ex-prefeito de Parintins tem pelo menos sete milhões de reais em bens bloqueados. Eles são suspeitos de uso indevido de verbas federais e omissão de recursos para execução de obras de abastecimento de água no município. E na bola da SUFRAMA, obras de recuperação das vias causam congestionamentos, mas devem atrair novos investimentos ao polo industrial de Manaus. Isso e muito mais você confere no 6 Horas Notícias desta terça-feira, que já está no ar. Muito bom dia para você. Olha só, duas pessoas foram baleadas em um novo tiroteio na zona sul de Manaus. A polícia conseguiu prender sete criminosos responsáveis pelos últimos ataques naquela região. Um arsenal de armas também foi apreendido com eles. As iniciais de facções criminosas nas paredes das casas do Prosamindo Cajual, no Santa Luzia, deixam em evidência a disputa pelo comando do tráfico de drogas na região. Na tarde desta segunda-feira, a rivalidade foi posta em prática. Um novo tiroteio era registrado na zona sul de Manaus. O ataque foi por volta das três e meia da tarde. Os criminosos estacionaram um veículo ali, na rua Leopoldo Neves, e desceram aqui a pé o Prosamindo Cajual. Quando chegou ali, próximo àquele apartamento que agora está fechado, duas pessoas foram baleadas. Uma delas foi atingida nas costas e segue internada. Este vídeo mostra a movimentação logo depois das vítimas serem alvejadas pelos bandidos. Em uma conversa preliminar, eles não assumiram a autoria de outros ataques. Eles informaram que, provavelmente, no final da semana, eles foram surpreendidos por um bando rival que tomou o espaço de droga deles. E, pelo que eles informaram preliminarmente, eles estariam hoje tentando reaver esse local. As duas vítimas deram entrada no SPA da zona sul. Elas não tiveram os nomes divulgados. Um dos homens precisou ser transferido para uma outra unidade hospitalar devido à gravidade dos ferimentos. Minutos depois, foi a vez dos bandidos trocarem tiros com a polícia, em um outro ponto do residencial. Dessa vez, pelo lado do Morro da Liberdade, próximo à Ponte do Peixe, lugar conhecido pelo tráfico de drogas. As equipes de força tática foram recebidas a disparo de arma de fogo e repelindo a injusta agressão, revidaram os disparos. Esses sete elementos se entregaram, acredita-se, por ter acabado a munição durante o disparo. Na ação, sete criminosos foram presos. Eles são considerados de alta periculosidade pelas autoridades. O grupo é responsável por uma série de tiroteios ocorridos na zona sul nos últimos dias. Os bandidos estavam em posse desta escopeta calibre 12 e três pistolas. Três deles já tinham passagem pela justiça. Outros cinco criminosos conseguiram fugir. Desde a quinta-feira, 17 pessoas foram baleadas na zona sul, em uma disputa entre facções. Até agora, seis morreram no confronto. Que absurdo, né? A gente tem mostrado isso aqui no Seis Horas Notícias há alguns dias, essa movimentação do crime aí, principalmente, sempre, aliás, por conta do tráfico de drogas. Bandidos, a maioria que já tem passagem pela polícia, que estão no regime semiaberto e que usam aí a tornozeleira eletrônica e saem da penitenciária para praticar crimes em vários bairros da capital. Bandido que tem arma de polícia. Como que isso é possível, né? Infelizmente, muitas pessoas até inocentes acabam aí sendo atingidas, muitas vezes em alguns crimes, como a gente já mostrou aqui. Você não tem sossego dentro da sua própria casa, né? Porque os bandidos à noite, à noite, não só à noite, mas em plena luz do dia também, a gente já mostrou muitos crimes aqui durante o dia, invadem as casas, vão para os bairros, é muito complicado. Olha só, no centro de Manaus, a polícia mandou uma nota para a gente, né, diretora, dizendo que está intensificando aí as ações na área, que vai fortalecer aí a segurança e a gente espera que fortaleça mesmo, porque a população não merece viver aí desse jeito com medo, né? Com medo de bandido. A população fica refém dos bandidos dentro de casa. A gente mostra um outro caso agora, lá no centro de Manaus. Dois homens foram baleados durante uma perseguição policial. Um deles ainda conseguiu fugir do local. O outro foi encaminhado a uma unidade de saúde. Quem acompanhou esse caso foi a Samara Maciel. Traz pra gente na tela do 6 Horas. Segundo a polícia, os dois já estavam sendo observados pela guarnição. Eles estavam procurando vítimas aqui na área central da cidade. Os homens tentaram fugir quando a polícia se aproximou da moto que eles estavam. Um deles, Ítalo Lima, de 33 anos, chegou a atirar contra os PMs e foi atingindo no joelho. E caiu nesta calçada atrás do Palácio da Justiça. No momento da abordagem, eles tentaram reagir, apontaram arma para o policial militar e efetuaram disparo. No entanto, aí o policial militar reagiu, respondendo à injusta agressão, alvejando os meliantes. O outro, que ainda não foi identificado, fugiu do local. Segundo os moradores, essa rua, Avenida José Clemente, aqui do centro, é uma rota de fuga para os bandidos que têm o costume de assaltar no centro da cidade. Tá certo, Samara. Se é rota de fuga, a polícia tem que estar lá. Tem que intensificar. Aí, como disse na nota a polícia militar, essa segurança aí nessas áreas mais críticas da cidade de Manaus. Como eu acabei de falar, olha aí, em plena luz do dia, a pessoa está no centro da cidade, aí fazendo as suas compras, fazendo os seus pagamentos, andando com a família e, de repente, acontece um tiroteio em plena luz do dia no centro de Manaus. Que absurdo. E não para por aí não, viu, gente? Um tiroteio entre um agente de intervenção penitenciária e um bandido deixou um criminoso morto também no centro de Manaus. A vítima foi baleada na frente da companheira. O rastro de sangue na calçada da Praça do Congresso, no centro de Manaus, é de Andrei Felipe de Lima, de 29 anos. O homem morreu ao trocar tiros com um agente de intervenção penitenciária na noite desta segunda-feira. A vítima estava na companhia da esposa neste banco quando dois criminosos chegaram. Um deles estava armado com um revólver calibre .38. Ele tentou assaltar o agente federal, que reagiu. E depois de uma intensa troca de tiros, um dos criminosos morreu depois de ser baleado. Já o segundo conseguiu fugir. A gente ainda está verificando essa situação do segundo suspeito. Ainda não tem detalhada essa situação, né? Pode ser que esteja junto, pode ser que não. Pode ser que seja curioso como o pessoal está informando. Tem várias especulações e a gente ainda vai verificar. Ainda está em diligência. Durante a madrugada, policiais da Força Tática conseguiram deter o comparsa do bandido, que morreu. O rapaz, identificado apenas como Emerson, confirmou sua participação no crime. O agente baleado no tórax foi conduzido pelo SAMU ao Hospital 28 de Agosto. Ele passou por cirurgia e segue internado com um quadro clínico estável. A pistola do agente e o revólver usado pelos criminosos foram apreendidos pela polícia e levados até a delegacia. Os armamentos devem passar por perícia. Familiares de Andrei estiveram no local para fazer o reconhecimento do corpo. Eles não quiseram falar com a imprensa. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. A polícia civil deve apurar as circunstâncias do tiroteio. Olha, não parou por aí não, viu gente? A gente já mostrou aí três ocorrências policiais com tiroteio, com morte, com assalto, tudo por conta do tráfico de drogas. Mas ainda tiveram mais ocorrências aqui na capital. Eu vou agora ao vivo com a Meia Chapiama, que já está na rua para trazer as informações para a gente. Bota lá na tela. Bom dia, Meia! Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que estão acompanhando o 6 Horas Notícias. Eu trago a primeira ocorrência policial de hoje, porque o Breno Martins, de 22 anos, o Maximiliano Paiva, de 23, e mais um menor de 17 anos, foram presos suspeitos de assaltarem vários coletivos na Avenida Altais Mirim, na Zona Leste de Manaus. Com o trio, a polícia encontrou três armas que seriam provavelmente usadas durante os assaltos. E esses três homens foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia, na Zona Leste da capital, para todos os procedimentos cabíveis. Já o menor de idade, depois de ser encaminhado para a delegacia, foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Mariana, essa foi a primeira ocorrência policial. Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias. Eu volto com você aí no estúdio. A Meia Chapiama já percorrendo as ruas da cidade desde as primeiras horas da manhã. E olha só, gente, no fim de semana, eu estive lá na Praça 14, bairro da Zona Sul de Manaus, onde a gente mostrou um crime ambiental. A empresa Recicla Manaus depositou ali na rua, em plena calçada, resíduos sólidos. É um crime ambiental que também traz prejuízos à saúde da população. Nós voltamos, nossa equipe de reportagem voltou ao local, né? Nós fomos no final de semana e voltamos ontem no local. E acredite, o crime ambiental continua sendo feito no mesmo local. Veja na reportagem. A denúncia foi feita na última sexta-feira. Em um vídeo gravado por populares, é possível ver um caminhão da empresa, especializada na coleta e descarte de resíduos sólidos, cometendo crime ambiental. Vimos até o local onde a empresa é flagrada, jogando resíduos sólidos em via pública. Aqui na Avenida Duque de Caxias, com a Ipichuna, é possível ver que o descarte irregular é constante. Esse mecânico trabalha na região e atesta que constantemente empresas jogam lixo no local. Na realidade, o ano que eu ia estar trabalhando aqui todos os dias, a gente joga lixo aí direto, e fica um cheiro muito podre aí. Para tentar obter uma resposta da empresa, nós continuamos à procura do endereço da Recicla Manaus, porém sem sucesso mais uma vez. Nossa equipe conseguiu um número de telefone da empresa. Quando ligamos e questionamos sobre o endereço... É, a gente não se encontra mais nesse endereço que vocês estão fizerem a reportagem, né? Vocês estão em qual endereço agora? A gente está em outro endereço. Tu pode fornecer pra gente? A empresa ainda alega que não estava descartando, e sim recolhendo lixo. Mas o descarte irregular de resíduos sólidos, é claro ver, né? No vídeo. Esse vídeo que vocês fizeram aí, que filmaram, deixa eu lhe falar, esse resíduo já estava aí, e a gente recolhe a noite material reciclável, entendeu? Então esse resíduo já estava aí. E quem fez essa denúncia, fez uma denúncia de má fé, porque como a gente trabalha com material reciclável, não tinha porquê a gente jogar esse tipo de rejeito numa lixeira viciada. Então a gente estava recolhendo o material. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública foi acionada pela nossa produção, mas não quis se posicionar sobre o caso. O Ministério Público Estadual informou que só pode se manifestar quando houver uma denúncia formal sobre o problema. Denúncia de má fé. A gente mostrou aí na reportagem que o caminhão estava nitidamente descartando o lixo, não só de um lado da calçada, não satisfeito. Eles atravessaram a rua e ainda descartaram o lixo do outro lado da calçada. Eu estive lá no sábado, no final de semana, com o cinegrafista Luiz Fernandes. Nós mostramos aí essa situação da Recicla Manaus. Agora, por que a Recicla Manaus não pode fornecer o endereço da empresa? Por que a empresa se esconde? Por que a empresa não recebe a nossa equipe de reportagem para esclarecer, de fato, o que aconteceu aí nesse local? Porque não é um lixo comum, são resíduos sólidos, são materiais que levam prejuízos à saúde de quem passa por lá, de quem tem contato com esse lixo. É perigoso, isso mata. Isso deveria ser recolhido, deveria ser separado, reciclado, levado ao lixão. Mas não, foi jogado na calçada para economizar. Economiza no dinheiro, como a gente mostrou na reportagem, mas não economiza na vida das pessoas. Não tem cuidado, não tem respeito com as pessoas. E aí ainda fala por telefone que não pode dar o endereço da empresa. Por que não pode dar o endereço da empresa? Nós procuramos a empresa no endereço que tem na internet, passamos uma hora rodando nossa equipe de reportagem no final de semana, tentando achar o endereço dessa empresa lá no Distrito Industrial. O mesmo endereço que está na internet nós não achamos. Eu fui lá no centro de Manaus com o Luiz Fernandes, no endereço que está no CNPJ, e não encontramos novamente, como a Bárbara também não encontrou e nem vai encontrar, porque a empresa se esconde e não consegue, não consegue não, não quer receber a nossa equipe de reportagem para esclarecer os fatos. Essa história está muito mal contada e a gente espera que, de fato, as autoridades possam tomar uma providência aí cabível para evitar esse tipo de crime ambiental que continua sendo feito. Já é a segunda vez que a gente mostra essa empresa aí cometendo o mesmo crime ambiental, infelizmente, nada é feito. A gente continua falando de crime ambiental, porque lá no lago do Tarumãçu houve um outro problema. Nesse local, obras irregulares aterraram lá um lago, causando vários problemas. Mas essa ação aí é atribuída ao empresário Ozimar Maia da Silva, muito conhecido aqui na nossa capital, o trouxa. O cenário aqui foi modificado. Barro, areia, troncos. Tudo foi jogado dentro do rio. Uma obra irregular no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, avançou o limite permitido e acabou aterrando parte da margem do lago do Tarumãçu. Toda a água aqui está completamente parada, mas não era assim, porque o lago dava acesso ali ao Tarumãçu, que fica logo aqui atrás da gente. Mas devido à grande quantidade de entulho que foi depositada aqui no local, o lago ficou desta forma. E os moradores já disseram que encontraram aqui animais mortos. E toda a vegetação aqui do entorno está comprometida. A água represada exala mau cheiro. A obra bloqueou o acesso de moradores que utilizavam o rio. Segundo testemunhas, cerca de 30 carradas de areia e barro foram despejadas na água. Do alto dá para ter uma noção do prejuízo causado ao meio ambiente. Além de modificar a paisagem, o crime alterou a flora e o habitat de animais selvagens. Os moradores, com medo de represálias, não quiseram gravar com nossa equipe de reportagem. No local, não havia nenhum funcionário da empresa. O Ministério Público do Estado disse que não vai se pronunciar sobre o caso porque não recebeu nenhuma denúncia dos órgãos ambientais. Enquanto isso, o local continua sofrendo com a ação criminosa. O tenente-coronel do Batalhão Ambiental disse que é comum denúncias dessa área da cidade. Constatando o infrator, ele é conduzido para a delegacia e lá são feitos os procedimentos cabíveis. E agora à tarde, uma equipe do IPAM fiscalizou o terreno onde o lago está sendo aterrado e constatou a irregularidade. Também identificou outra agressão à natureza em um terreno em frente ao do lago. Esse terreno é uma espécie de bota fora, onde materiais não utilizados no corte de aterro são descartados. Só que foram descartados de forma irregular, causando esse crime ambiental. O dono, o proprietário desse terreno, pode receber uma multa de até um milhão de reais. Nós viemos apurar o caso. A situação como é que está aqui? É uma situação de dano ambiental significativo, porque é uma intervenção com bota fora no área de preservação permanente. A gente vê que esse material é oriundo de uma obra que tem aqui anexa, próxima a essa localidade. E o proprietário da obra jogou todo o material aqui nas baixas do Garapé. Então eles vão ter que ser acionados administrativamente, com embargo e interdição da obra, até que eles se regularizem junto ao IPAM. E também autoinflação, por ser um crime ambiental gravíssimo para a natureza. O proprietário do terreno, identificado por vizinhos como sendo o empresário Osimar Maia da Silva, conhecido como Trouxa, e que teve vários contratos de prestação de serviço com o governo do estado na gestão de Amazonino Mendes, será notificado e a obra é embargada. Ele terá um tempo para regularização da obra. Porém, por se tratar de uma área de preservação permanente, o responsável terá que fazer a recuperação da área. São empresas poderosas que fazem o que querem, degradam o nosso meio ambiente, contaminam as águas e nada é feito. Que bom que o IPAM está aí nessa fiscalização. A gente espera de fato que haja uma resposta sobre esse caso. São 6 horas e 20 minutos, eu vou ao vivo com a Meia Chapiama para passar o nosso bloco. Onde é que está a Meia, hein? Bota ela na tela para mim. Vamos passar o bloco, Meia? Eu quero saber se você já enviou sua foto para a produção do nosso programa aqui, 6 horas de notícias. Ainda não acordou, ainda está se espreguiçando na beira da cama, né? Mas olha, não perde tempo, manda sua foto, dá o prazer da gente te conhecer, conversar com você. Manda o nome do seu bairro para a gente mostrar durante aí os nossos intervalos. Olha, são 6 horas e 20 minutos. Você vai ficar agora com imagens do trânsito aqui da Avenida Bom Levar, Álvaro Maia. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto